E dentro dessa caminhada, já como criador de conteúdo então, o que foi a coisa mais legal que já aconteceu? Cara, eu acho muito legal quando eu saio na rua, sou encontrado pelos fãs, quando eu vou nos eventos de games como a BGS, por exemplo, que não tem como andar na feira, é absurdo. A quantidade de pessoas que vêm conversar comigo é mega gratificante. Eu já conheci muita gente, muita empresa da hora por conta do canal. E a quantidade de portas que o canal acaba abrindo para mim é incrível, mano. É da hora demais. E a coisa mais chata? Cara, a coisa mais chata, sinceramente, eu acho que no início a dificuldade de eu separar minha vida pessoal com trabalho, entendeu? Porque a gente que trabalha com videogame, principalmente com vídeo live, a gente tem a tendência de fazer minha vida é meu trabalho e meu trabalho é minha vida. A gente deixa o computador no quarto, acaba trabalhando 24 horas por dia. Isso naquela época foi muito importante para o meu crescimento. Só que eu acho que se fosse hoje, eu teria feito de uma forma um pouquinho mais diferente, porque eu acho que tem sim como conciliar os dois. Como é que você concilia hoje? Você tirou o computador do quarto? Hoje, até então, o computador ficava no meu escritório. Eu não tinha mais de jogo em casa. E hoje eu tenho dois apartamentos no mesmo prédio. Um eu uso para gravar e trabalhar, outro só para morar mesmo. Isso é fundamental para você poder, tipo, desconectar mesmo? Mano, com certeza, velho. Com certeza. Porque quando eu estou em casa, eu não quero ficar pensando, nossa, vou gravar. Na verdade, hoje, em dia, eu já consigo fazer isso muito bem. Então, mesmo que eu estivesse em casa, eu conseguiria separar numa boa. Mas na época, isso foi fundamental, sabe? Para eu poder me desligar um pouco do trabalho e focar na minha vida pessoal. E nessa parte, você já tinha, obviamente, com um milhão de inscritos lá no YouTube, você já está com um canal grande, consolidado. Mas tem um momento do boom, né? Que é a hora que você fala, puta, agora estourei. Agora estou com um patrocínio legal, agora está entrando no grano, agora vou abrir essa... Quando é que isso aconteceu? Como eu falei, foi muito rápido, entendeu? Eu acho que no segundo ano de canal, o canal cresceu absurdamente rápido para a época. Eu estava atingindo números absurdos. E naquela época, por conta desse boom, eu tentei aproveitar o máximo possível, postando vídeo todos os dias. Às vezes, postava até dois por dia, justamente para aproveitar o hype e crescer e surfar o máximo que era possível naquela onda, entendeu? Mas não teve, sabe, um momento que foi o boom, que cresceu do nada. Eu acho que eu tive um bom momento no Clash Royale e um bom momento também no Fortnite. Quando é que foi aquela live histórica de 230 mil pessoas simultâneamente? Cara, foi 260 mil. 260 mil. Foi, o que acontece? Foi numa época que o jogo estava numa queda, porque a Epic tinha lançado uma temporada... Tinha lançado um novo capítulo do Fortnite, né? Que foi um capítulo... Capítulo 2, que rolou depois do Buraco Negro. E a temporada passada, a gente tinha ficado, acho que, em cinco meses de temporada sem ter quase nada no jogo. Cap, que aproveitou para tirar um tempo de folga. E nessa época, o jogo estava bem complicado. Eles lançaram uma temporada nova e o jogo estourou pra caramba de novo. Eu acho que foi o momento que o jogo estava mais arrepado. E aí, eles acertaram em cheio. O jogo estava super bem. E eu fiz a live do evento ao vivo no final daquela temporada, que acabou batendo as 260 mil pessoas simultâneas. Como é que foi para você? Olhar o chat, assim, ver aquele número de 260 mil. Mas é que tá, a partir de, sei lá, 50 mil pessoas, já é impossível ler o chat, entendeu? Não tem como ler. Agora, 260 mil... Era igual, é impossível. O chat fica voando extremamente rápido e não tem como ler, não, a não ser que eu pausasse o chat. Mas não dava nem para responder? Ou você tentava, tipo, pausar, olhar... Mano, aí que tá. Qual era o problema? Eu ia mandar um sábio para alguém, né? O cara tem nome composto. Tipo, João alguma coisa. Eu conseguia ler o João e quando eu ia ler o segundo nome, eu já perdia. Então... Não tinha como ler o nome da pessoa e a mensagem, sabe? Se a frase era grande, não tinha como, não. E qual que é a sua tática, então? Porque imagino que isso seja, tipo, corriqueiro para você. Você deve ter pegado alguma tática já. A pessoa deve ficar chateada. Entra lá, pô. O cara é sorrido. Mano, eu jogo o mouse para o chat e eu meio que dou um pause no chat e vou lendo. Tem como dar uma pausa, entendeu? Ah, tá. Não para os outros, mas para eu na hora de ler. Então, eu fazia isso para poder ler alguma coisa, senão era impossível. E a ideia de fazer o seu próprio campeonato? O Flex Power Cup. Eu lembro que eu estava na arena no dia e estava, tipo assim... Os caras, o Flex Tep, o Flex Tep... Eu parecia que estava realmente o, sei lá, o Michael Jackson no dia. Uma estrela absurda. Esse foi o momento que eu já tinha o sonho de fazer fazer há muito tempo. Só que para fazer um campeonato desse, a estrutura é muito grande, né? Tem uma equipe gigantesca por trás e eu meio que não tinha tempo para organizar isso até que o pessoal da 3C Gaming entrou em contato comigo querendo me ajudar a fazer isso acontecer. E, cara, deu super certo. A galera adorou bastante o campeonato e já estamos vendo aí para ter uma próxima edição. O que é legal de fazer o seu próprio campeonato? Porque assim, você já estava consolidado. Você não precisava mais... Você já está em voo de cruzeiro, né? Aí você... Aham. Que assim, é sempre risco de investimento, né? Você tem um monte de coisa ali em jogo. Com certeza. Você fala assim, vou fazer. Cara, eu acho que na verdade faz muito parte da minha estratégia de entrar no competitivo, né? Porque o foco do meu canal sempre foi casual. Eu sempre foquei totalmente nos casual players. E agora, com o lançamento da Hero Base, eu acho que super casaria eu lançar meu próprio campeonato para eu tentar fazer uma entrada mais assertiva no cenário competitivo do jogo. Acabou dando super certo. E aí, minha intenção também era tentar fazer com que os jogadores do cenário casual começassem a pegar mais gostos pelo competitivo. Até para eu poder investir mais na Hero Base, sabe? Estava com uma premiação grande. Você tirou do teu bolso aqueles 40 mil dólares? Não, aquilo lá a Epic pagou. A Epic ajudou com isso. Aí é bom, hein? Falou, pai. Aí é bom, né? Me fala, a Epic é boa. E você separou console e PC. Por que isso? Já faz um tempo que a Epic começou a misturar tudo nos campeonatos. E vamos combinar que é mega injusto um cara do console e acabar jogando com a galera do PC, né? E não porque a galera do console joga pior. Mas porque a galera do PC joga normalmente a 240 de FPS. Alguns jogadores até 360. Porque os computadores, logicamente, podem ser muito mais potentes com console caso você invista em uma configuração de mais qualidade. Então, a galera do console acaba ficando presa ali nos 60 FPS ou nos 120, caso tu vá para a próxima geração. Só que mesmo assim, não tem como bater de frente com quem joga em alto nível no PC, entendeu? Então, dessa forma, o campeonato foi o mais justo possível. Ele era aberto. Qualquer pessoa podia escrever. Era só abrir o jogo, entrar no dia do campeonato, jogar as partidas. E os melhores de cada uma das categorias passavam para a grande final. E é muita diferença jogar, assim, jogar com o controle, teclado e mouse? É muito difícil? Cara, aí que tá. A diferença não é o mouse, teclado e o controle. O problema não é esse. O problema é justamente a diferença de qualidade que o jogo roda no console e roda no PC, entendeu? Por exemplo, no console é impossível tu desabilitar sombras. E a sombra acaba atrapalhando muito o competitivo do jogo. Então, no PC, além de tu rodar o jogo muito mais liso, tu pode deixar o gráfico da forma como você quiser. Inclusive, tem muitos jogadores de altíssimo nível de PC que jogam no controle. Eles conectam o controle do videogame no PC para aí sim poder jogar na melhor qualidade possível. É, porque tem uma discussão muito grande, por exemplo, no COD, no próprio Rainbow Six que eu jogo bastante, que tem o pessoal que compra aqueles aparelhos para adaptar a teclada e mouse para jogar no console. Mas aí dá uma vantagem, porque a precisão do mouse, pelo menos em jogos de FPS, é muito maior do que um controle, né? Cara, no Fortnite não tem essa vantagem. Olha só. Por quê? Porque no Fortnite ele tem um sistema que a galera chama de L2, né? Que o jogo tem um sistema de auxílio de mira que é muito absurdo. Então, se tu joga no controle, o auxílio de mira faz com que a tua mira fique muito boa. Então, não compensa. Não tem nenhum jogador, sabe, de altíssimo nível que joga com o mouse teclado no console. Isso não é normal de ver, não. Tchau, tchau, tchau.